Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde, estamos juntos, estamos chegando com o nosso pulseira. Chega mais, vem comigo. Tudo isso e muito mais no nosso pulseira de prata que está no ar. A partir de agora comigo, Rodrigo Lucas, muito prazer. Pedindo licença para entrar na sua casa, no seu estabelecimento comercial, onde quer que você esteja. Salve, salve, simpatia. Ó, eu quero te fazer companhia até uma hora da tarde com todas as informações do setor policial para você. Você já sabe, né, nessa troca de informação, nesse tete-a-tete, nesse bate-papo, aí você, você e eu juntinhos aqui, tá bom? E ó, hoje é segunda-feira, dia 4 de julho. Como eu disse, né, nós estamos ao vivo pela... Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro, WhatsApp 9-9331-0525. Muito bem, muito bem, tamo junto, probleminha técnica, mas isso a gente tira de letra, porque quem sabe, meu querido, faz ao vivo. E eu falei, volta a repetir, você pode começar a participar com a gente, o nosso WhatsApp na tela, pra você participar com a gente. Manda a sua mensagem, manda o seu alô, manda o seu self, manda o que você quiser pra gente, tá aí, 9-9234-4539. Vem comigo, tá? Facebook, nossas redes sociais, fanpage do Grupo RCN de Comunicação, Cultura TVC e JP News MS, tá bom? Deixa eu aproveitar já, um abração você de Três Lagoas, você de toda a nossa região, esteja onde você estiver acompanhando a gente, sinta-se acolhido, seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque o nosso pulseira tá no ar, tá bom? Vamos saber o que vai ser destaque no programa de hoje. Chega mais, chega mais. Mas olha, a Fábia, Força Aérea Brasileira, interceptou uma aeronave carregada com mais de 500 kg de droga em Mato Grosso do Sul, aqui na divisa do Estado com São Paulo, já já, a gente vai trazer mais informação pra você. Após discussão, homem esfaqueia cunhado pra defender irmã de agressão aqui em Três Lagoas. E olha, mais um acidente registrado em Três Lagoas, dessa vez na Rosário Congro. Já já, mais informações, mais detalhes pra você no nosso pulseira de prata que está no ar. Pega o banquinho aí, meu querido, bota o radinho do lado, porque nós chegamos e chegamos pra deixar você bem informado, bem informada, tá bom? Olha, uma aeronave de pequeno porte foi forçada a fazer um pouso ontem, após uma interceptação por pilotos da Força Aérea Brasileira, a FAB. O Henrique Neto, você tá ao vivo com a gente, tem mais informações. Henrique, boa tarde pra você. Conta pra gente todos esses detalhes, né? Muitas informações surgindo aí, diferenciadas. Traz pra gente o que realmente aconteceu. Esse avião, ele foi realmente interceptado? O que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos amigos acompanhando o pulseira. Realmente, a aeronave estava carregada com 500 quilos de droga e foi interceptada aí, quando entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização pelo Mato Grosso do Sul. A Força Aérea interceptou ontem, domingo, uma aeronave de pequeno porte que entrou no espaço aéreo brasileiro pelo Mato Grosso do Sul. Essa ação ocorreu por volta aí das 11 horas ou às 11 horas e 30 minutos, horário aqui do Mato Grosso do Sul. Duas aeronaves, como você viu aí as imagens, o A-29 Super Tucano, foram empregadas para monitorar e interceptar o avião a partir de Campo Grande. Segundo fontes ligadas à Força de Segurança Pública, junto à equipe de reportagem do JP News, a interceptação teria ocorrido na região de Jales e foram apreendidos cerca de 500 quilos de entorpecentes. Testemunhas contaram para a nossa reportagem que o piloto do bimotor não teria respeitado a ordem de pousar. A perseguição foi registrada por imagem de celulares de moradores quando atingiu a divisa de São Paulo. Isso aí já é entre Andradina e Nova Independência. As margens da rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, essas são imagens também de indústrias além da região. Disparos, supostos disparos, aparentemente, não atingiram o avião suspeito. Teriam provocado esse incêndio nos canaviais e nos municípios paulistas de Pauliceia, Nova Independência, Andradina, Pereira Barreto e na divisa de Guaraçaí com Murtinga do Sul. O fogo mobilizou brigadas de incêndio de usinas e bombeiros, policiais militares, pessoal da infantaria do 28º Batalhão. E aí a Polícia Militar Paulista foi acionada para dar apoio, assim como a Polícia Federal. Quando as equipes iniciaram o acompanhamento visual da aeronave, essas imagens aí adentraram uma estrada de terra e que possível o piloto iria pousar. Mas, na sequência, ele então fez aí o arremetimento da aeronave. E quando na estrada de terra, os policiais, na sequência, encontraram, visualizaram o Fiat Toro com três suspeitos. Eles teriam fugido depois que o piloto arremeteu a aeronave. Foi então solicitado apoio e iniciado o acompanhamento com a abordagem do veículo dos três homens com apoio de policiamento territorial na área de Sud Menuz, que pertence ao 28º Batalhão com sede em Andradina. O veículo, o avião e os celulares mais a droga foram apreendidos. Os ocupantes do Fiat Toro foram presos, mas depois liberados pela Polícia Federal, já aí na região de Jales, quando já estava entregue ali. Rodrigo, o fato é que tem uma polêmica aí. Essa aeronave realmente foi atingida, segundo algumas fontes, por balas traçantes em um dos motores e em uma das asas. Mas ele pousou ali em segurança e acabou sendo interceptado. E o mais importante, de polêmicas à parte, é que a droga foi apreendida. São 500 quilos de pasta base de cocaína e um prejuízo monstruoso para o crime que foi dado nesse domingo aqui na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. Eu volto com você nos estúdios. Teto Henrique, muito obrigado pela sua participação. Então, tá aí, né? Aqui surgiu várias informações sobre essa aeronave que estava aí, possivelmente, passando no espaço aéreo aqui no estado do Mato Grosso do Sul, cruzando aí com o estado de São Paulo. Foi interceptada. Então, de acordo com informações que a gente tem, realmente os tiros atingiram essa aeronave, mas ela conseguiu pousar em segurança. É a informação que o Henrique trouxe para a gente. Agora, seja pelo ar, seja pela terra, os policiais bem preparados, atuando contra o crime, contra a criminalidade aqui na nossa região, principalmente essa região que é uma região de fronteira também. Várias drogas passando. Essa aeronave aí acabou cruzando o espaço aéreo. E a FAB, bem preparada, trabalha para isso, foi lá e conseguiu interceptar esse avião. Ou seja, os policiais da FAB atiram aí, primeiro avisam, falam, olha, você está passando no espaço aéreo, se identifique. Se o cara não se identificar, aí começa todo um procedimento de acompanhamento da aeronave. Se a aeronave realmente não pousar no aeroporto mais próximo, aí sim, os agentes da FAB, então, fazem esse tipo de ação, que é essa interceptação de aeronaves clandestinas, não só no espaço aéreo de Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Parabéns à FAB, mais uma vez. E tirando de circulação, essa quantidade absurda de droga aí, de repente, ser entregue aí em outros estados também do nosso Brasil, ou de repente até fora do Brasil também, né? Vai saber para onde iria essa droga aí. Vamos seguindo com o nosso programa. Na madrugada de ontem, uma equipe da Polícia Militar estava saindo da DEPAC, quando um senhor abordou os policiais armado com uma faca de cozinha, paz, meus senhores, olha só, armado com uma faca de cozinha, com as mãos sujas de sangue, pedindo socorro, dizendo que teria entrado em luta corporal com seu cunhado para proteger a sua irmã, que teria sofrido ali ameaças. Ele teria sofrido alguns golpes de faca, na verdade, ele teria desferido alguns golpes de faca, um rolo danado, a polícia foi até o local e encontrou o indivíduo lá, já caído, cheio de sangue. Ou seja, uma discussão, e para defender a irmã de uma possível agressão, esse rapaz aí foi lá e acabou desferindo essa facada nesse outro indivíduo aí. O que chama atenção é que eles são família, a irmã dele é casada com esse cara que levou a facada. Os dois estavam armados de acordo com o boletim de ocorrência. Eles entraram em luta corporal e aí o irmão, para defender a irmã das agressões, do ex-marido, acabou desferindo então essa facada, possivelmente aí ferindo ele, e o cara foi encaminhado então para a UPA, aqui da cidade de Três Lagos. O que chama atenção é que, eu falo sempre aqui no Pulseira, a gente comenta sempre no Pulseira, o fato que as pessoas não conversam mais, não existe mais o diálogo entre as pessoas. Agora é assim, ah, não gosto de você, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é paulada, é tiro, porrada, bomba, facada. E a gente tem trazido muitas informações sobre os índices de violência à mulher também, porque é uma possível violência que iria possivelmente acontecer, ele ameaçou a mulher e o irmão foi lá para defender a irmã, acabou desferindo essa facada aí nesse homem aí. A mulher foi para a delegacia, foi confeccionado aí o boletim de ocorrência, a gente está acompanhando, a gente segue acompanhando essa ocorrência e todos os detalhes. Claro, nós vamos trazer para você aqui no Pulseira de Prato o desfecho dessa situação toda aí, tá bom? Infelizmente, famílias sendo degradadas aí por falta de comunicação, por falta de diálogo, né? Complicado. Ó, vamos deixar um pouquinho as informações policiais de lado, deixa eu perguntar para você, você que está acompanhando a gente, é, qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Ah, meu querido, claro que é o grupo RCN de comunicação. E atenção, sexta-feira passada, já mais uma pessoa foi sorteada. Na próxima sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio no TVC agora. Ó, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você também que acompanha a gente aqui pela TVC, tá bom? Você quer participar? Você quer faturar? Ó, você vai fazer o seguinte, você vai tirar sua selfie agora, pode tirar sua selfie da televisão aí com o Rodrigo Lucas, tá? E aí, você vai enviar essa selfie para o nosso WhatsApp, o 9923, tá aqui ó, 992344539. Você vai enviar automaticamente, você já vai receber um link, tá? Você vai clicar nesse link e vai preencher o formulário e você vai colocar a palavra-chave do pulseira de prata. Qual que é, Nakamura? Põe na tela para mim aqui a palavra-chave do pulseira, por favor. É França, tá aí, o nosso país é França. Então, a hora que você for preencher aí, você já coloca lá, França, palavra-chave do pulseira, tá bom? Você já vai estar concorrendo, mas ó, participa com a gente. Você que ainda não participou, manda a sua selfie agora, 992344539. Eu vou fazer uma pose aqui, viu, Nakamura, diretor? Vou fazer a pose, você pode soltar o link aí. Pera aí, deixa eu me arrumar primeiro, né, que eu tenho que sair bonitinho, né? Tem que sair bonitinho na TV. Vamos lá? Vai! 3, 2, 1, manda a selfie! Mais uma, mais uma, mais uma, vamos lá, vamos virar aqui, vamos de próxima pose, vai lá! Top! Pronto, pronto! Ó, agora você pega e envia pra gente aqui, 992344539. Vou trazer a sua fotinha até o final do programa aqui. E daqui a pouquinho, nós vamos pré-sortear um novo nome, que vai concorrer na próxima sexta-feira aos quinhentão. Você que não mandou a selfie ainda, não fez a sua inscrição? Corre que ainda tá tempo, tá? Promoção Pix Verde e Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação. Já pensou você, meu querido? Hã? Você começando aí o fim de semana com um quinhentinho na mão, presente aqui do Pulseira de Prata? Hã? É, meu querido! Ó, vai! De novo, de novo! Hã? Ó, ó, ó! É, é, é! O que você faria com um quinhentão, hein? Rapaz, eu com um quinhentão? Deixa eu ver o que eu faria. Eu não sei, não faço a mínima ideia, mas ó, você pode escrever também na selfie aqui. Eu vou fazer um churrasco e vou chamar o Rodrigo Lucas. Hã? Eu vou fazer um churrasquinho de fim de semana no sabadão, se eu ganhar, e vou convidar o Rodrigo Lucas. Lógico, claro! Tamo junto! Vai mandando a sua selfie pra gente, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, o trânsito de Três Lagoas fez mais uma vítima. O acidente foi registrado na manhã de hoje. A nossa equipe flagrou toda a situação. Henrique Neto, o homem da notícia, esteve no local e tem todos os detalhes. Põe na tela do Pulseira. Vamos lá! Acidente na manhã em Três Lagoas, desta vez na Avenida Rosário Congro, esquina com Helói Chaves. O cidadão vinha naquela motocicleta quando, aqui no cruzamento, acabou sendo atingido por um veículo que cruzava da Rosário Congro para a Helói Chaves. Um senhor de 59 anos foi atendido por uma equipe de SAMU e encaminhado à UPA. Ele apresentava escoriações nas pernas e também no pé. Ele foi aqui resgatado e levado para a UPA e a condutora do veículo aqui também já manteve contato com ele. A polícia militar não foi acionada, nem tampouco o pessoal do trânsito. Porém, eles entraram em acordo entre eles, pegaram contatos de ambos. O senhor foi socorrido consciente, conversando. Ele disse que é do estado de São Paulo e mora também aqui em Três Lagoas. Quando, então, ele se dirigia pela Rosário Congro, sentido bairro centro, e foi atingido aqui neste local. E não é de hoje que nós estamos falando sobre os acidentes que vêm acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. A prudência que o motorista tem que ter. Ah, mas eu não vou utilizar o cinto de segurança porque eu só vou ali. Nesse só vou ali, você pode ser acometido em um acidente. Por isso que é importante. A gente fala sempre, atenção você motorista, você ciclista, você motociclista aqui de Três Lagoas. Mas, muito cuidado, a gente sabe que tem aumentado os índices de acidente de trânsito em Três Lagoas, muitas vezes por conta da imprudência. Não estou dizendo que nesse caso foi imprudência. Mas, muitas vezes acontece disso. O cara, o telefone está ali, atende o telefone e está aqui, no telefone. Aí não presta atenção na via e acaba ocasionando acidente. Ou o WhatsApp, né? O cara recebe ali o WhatsApp, está ali e fica aqui, ó. Ó, WhatsApp, estou aqui, bonitão, de repente, pá! Quando já viu, já se envolveu em um acidente aí. Graças a Deus, nesse caso em específico, o senhor foi atendido, ele só estava com ferimento ali nas pernas, no pé ali, teve um ralado no braço também. Eu estava lá no local, conversei com as vítimas, né? Enfim, tomar cuidado, né, gente? Tomar cuidado de se ligar que o trânsito de Três Lagoas é um trânsito complicado. Eu falo sempre, principalmente para as pessoas que vêm de fora da cidade, as pessoas que não são daqui, né? Enfim, as pessoas que não respeitam. E olha, vou falar para você que não é só motociclista e o pessoal de carro não, que não respeita, tá? O motorista. Os ciclistas, atenção você ciclista, a ciclovia, eu vou puxar a orelha agora. A ciclovia, ela tem duas faixas, tá? Tem a faixa que vai e a faixa que volta. Tem que ser respeitado isso. Gente, os ciclistas aqui em Três Lagoas é impressionante, eles não respeitam. O pessoal que utiliza bicicleta é impressionante, né? Os caras não respeitam. Você está andando aqui na sua mão, na ciclovia aqui, de repente tem um cara vindo na sua direção. Se você não sair, o cara se atropela, o cara bate na sua bicicleta. É complicado. Eu sei disso porque eu estou andando de bicicleta aqui em Três Lagoas. Eu estou sentindo isso na pele. Então vamos respeitar, gente. Se tem outra via para você andar, a ciclovia, tem a via que vai e a via que volta, vamos respeitar isso. Vamos respeitar, por que não? E a gente tem que puxar a orelha. Isso aqui não é o meu dever não, ficar aqui puxando a orelha de vocês. Olha, motociclista, respeite o limite de velocidade. Olha, ciclista, anda na ciclovia na sua mão, na sua faixa. Eu não tenho que ficar aqui puxando a orelha de ninguém não. Vocês têm que aprender isso. Ciclovia foi feita para a bicicleta. Ciclovia, ciclovia, bicicleta. Tá? Lugar de bicicleta. Ciclista! São duas mãos, vamos andar nas mãos certinhas, né? Vamos respeitar. Né? Fica a dica aqui. E a indignação de um mero novo ciclista. Aliás, eu vou falar para você, eu estou sofrendo de bicicleta. Eu era sedentário totalmente. Estou sofrendo e sofrendo muito. Mas a gente aprende, né? Vamos indo, vamos para o intervalo comercial rapidinho. A gente vai para o intervalo, a gente volta já já com a nossa pulseira de prata. Vai mandando a sua foto. Daqui a pouquinho, no final do programa, eu vou soltar a sua fotinha aqui. Tá bom? Tamo junto! Beijo, abraço. Até já, volto já já. Pulseira de prata. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes, em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi. 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Aqui na Autoeste Chevrolet, temos a melhor opção pra você trocar o seu veículo. Tanto zero como seminovo, temos taxas a partir de 0,20 ao mês. Consórcio programado Autoeste Chevrolet. Você dá o seu veículo como lance, não paga juros do financiamento e compra com poder à vista. Pensou em consórcio? Faça com especialista, não caia em golpes. Autoeste Chevrolet, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. De volta com a nossa pulseira de prata, sempre agradecendo o seu carinho, viu? Obrigado pela sua audiência, você que tá almoçando aí, bom almoço pra você. Tá descansando, botou do trabalho agora, bom descanso, né? Você que tá indo trabalhar também, bom trabalho pra você. Pessoal que tá na lotação aí, no busão acompanhando a gente, tá no carro dando aquela carona. Presta atenção, hein? Vamos nessa, porque tem muito pulseira de prata pra você, tem muita informação do setor policial. E ó, daqui a pouquinho a gente vai soltar o pessoal que tá participando aqui no pulseira. Então pode continuar participando com a gente, a nossa palavra-chave é França, tá? Pra você concorrer aí aos quinhentão, beleza? Tamo junto? Vamos nessa. Olha, um homem foi preso em Água Clara, acusado de exploração sexual infantil. É isso mesmo que você está ouvindo e que você está vendo aqui no pulseira. Ele foi preso, acusado de exploração sexual infantil. Henrique Neto tá com a gente aqui, ele tem as principais informações. Henrique, traz pra gente essas informações aí, o que aconteceu lá em Água Clara? Esse homem foi preso por quê? Boa tarde. Pois é, mais uma vez, boa tarde, Rodrigo. Realmente, no sábado, a Polícia Civil fechou uma zona e prendeu o gerente, suspeito de exploração sexual infantil. Foi sabadão, como eu já falei, aí deu ruim. Foi o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido e, nesse favor, de um homem suspeito de gerenciar uma zona de baixo-beretrício em Água Clara, na qual, supostamente, ocorre a exploração sexual de adolescentes. Além disso, na mesma ação, a Polícia Civil cumpriu a medida cautelar de proibição de exploração de atividade econômica contra uma idosa proprietária do estabelecimento e fechou o local, bem como, conforme determinação judicial, ela fica proibida de abrir ou manter bares, boates, danceterias ou estabelecimentos congêneres nos quais possa ocorrer a exploração sexual. Ou seja, fechar a zona e interditar a tiazinha de abrir outra. Há alguns dias, o Conselho Tutelar procurou a Polícia Civil porque tomou conhecimento de que uma menina de 15 anos estava sendo explorada sexualmente na zona de baixo-beretrício. Foram realizadas diligências para apuração dos fatos e constatou-se que uma mulher de 70 anos, uma tia velha, era a proprietária do estabelecimento e um homem de 41 anos era o cafetão, popularmente falando, gerenciava o negócio. Para manter as garotas de programa na linha, o homem supostamente perpetrava ameaças contra elas e agia com violência em determinadas situações. Além disso, esse homem também é suspeito de manter relações sexuais com essa adolescente de 15 anos. Em razão de tais fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do homem e pela aplicação da medida cautelar de proibição de exploração de atividade econômica contra a idosa que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprido no último sábado. Olha, as investigações seguem para apurar eventual exploração sexual de outras adolescentes e a possibilidade de cada um no crime. Aí, qualquer pessoa que tiver conhecimento dessas coisas tem que denunciar mesmo, como foi feito aí pelo Conselho Tutelar, que acabou fechando, fechou a zona, deixou desempregado mais um cafetão. Eu volto com você nos estúdios. É, Henrique Neto, o negócio ficou feio para esse rapaz aí, para esse indivíduo aí, né? É, a situação complicou. Fechou, fechou lá o... Não vamos falar zona, muito feio falar zona, né, Ricardo? Muito feio a gente falar assim, nome zona, né? Não é zona, né? Vamos falar o quê? Como que eu posso falar? Vamos falar... Casa do Prazer. Tá, fechou lá a Casa do Prazer. Tudo bem? Fechou. Beleza, é isso. E o rapaz aí complicou ainda mais a situação para ele, por quê? Porque ele está sendo acusado de aliciar as menores. Já começa ruim porque já estava lá na Casa do Prazer, né, as menores, menores de idade. E aí esse indivíduo aí, ó, esse jovenzinho aqui, ó, se deu mal. A polícia chegou lá e ele é acusado de ser, então, popularmente conhecido, como o Henrique Neto mesmo falou, né, como sendo o cafetão. Cafetão é aquele... É um café... Não, não é café grande não, menino. Cafetão é aquele cara que cuida do negócio, que gerencia o negócio, né? Ou seja, você tem uma zona, você vai lá e fala, ó, cuida pra mim. O cara vai lá e cuida das meninas. É isso que acontece, eu acho. Eu acho, porque eu não sei, não conheço esse tipo de coisa, né? Mas deu ruim pra ele, ele foi preso e a polícia tá investigando aí. A sirene cantou, o pau comeu e deu ruim lá em Água Clara. Vamos falar de coisa boa? Quero falar pra você do Hospital Cacemes aqui em Três Lagos. Atenção, você de Três Lagos e toda a região. Sinônimo de Saúde, Hospital Cacemes. Roda! Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Cacemes aqui em Três Lagos, atendendo você de Três Lagos e toda a nossa região. Beijo pra toda essa equipe maravilhosa do Hospital Cacemes, daqui de Três Lagos. Vamos seguindo com pulseira. Gente, ó, na manhã deste sábado, uma ação conjunta das polícias militares e civis resultou na prisão de um foragido da justiça. Ele é acusado de roubo, ocorrido no mês passado, em uma residência no Jardim São Francisco, em Bataguaçu. Policial civil que estava de folga pelo centro da cidade. Ele acabou visualizando esse indivíduo aí. Como já era conhecido no meio policial, né? Aí o policial fala, opa, esse cara aqui pode ser que ele tenha um mandado de prisão. Dito e feito. Foi fiscalizado lá, né, na polícia e constataram que ele tinha um mandado em aberto. A polícia foi até o local, abordou esse suspeito e durante a checagem foi confirmado que o homem de 28 anos estava com mandado de prisão a cumprir, expedido pela comarca de Bataguaçu. Ele é acusado de ter participado de um roubo ocorrido numa residência que fica ali no Jardim São Francisco. O que aconteceu ali? Na ocasião, esse indivíduo aí, esse jovem aí de 28 anos, ele estava com o facão na companhia de outros indivíduos. Eles roubaram a quantia de R$ 2.300 de um idoso de 84 anos de idade. Covardes! Um bando de covardes! Ele foi preso e foi apresentado para a DP aí, para as devidas providências. Ou seja, é assim, eu vou furtar aqui, eu vou roubar aqui, nada vai acontecer comigo, né, não vai ter problema. A justiça me prende e me solta. Acho que é isso que passa na cabeça desses indivíduos. Só pode, mas não é isso que tem acontecido. Pode demorar! Tem aquele ditado, a justiça tarda, mas não falha. Pode demorar sim, pode demorar, pode levar anos e anos. Mas quando é preso, meu querido, realmente a justiça é feita em muitos casos. Eu acredito na justiça brasileira, só que eu acho que tem que mudar algumas coisas. Porque um indivíduo como esse aí, ó, indivíduo carimbado, com figurinha carimbada desse, tem que ficar preso. Não pode estar na rua solto, não. Tem que estar preso. Mas se bem que vai preso e quem paga? Quem paga a mordomia dentro do presídio é eu, você, né? Somos nós que pagamos aí a conta desses indivíduos dentro dos presídios. Complicada a situação, né? Vamos ver aqui, Matheusão, o pessoal que está participando com a gente, o pessoal que já mandou as fotos, o pessoal que está aí sempre ligado com a gente no nosso pulseira de prata. Dá para colocar aí. Vamos lá, vamos lá, que a gente já tem um sorteio ainda para a gente fazer aqui no finalzinho do programa, tá bom? O pessoal que está mandando a sua foto, ó. Boa tarde, Rodrigo. Para todos do Grupo TVC, eu sou a Marta, aqui do Violeta. Obrigado, Marta. Um abraço para você participando com a gente. Vamos lá, vamos seguindo com as fotos aí. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Essa aí é... Boa tarde, é... Ah, tá. Ela não mandou o nome, mas mandou a foto, tá bom. Vamos seguindo, vamos seguindo. Pode ir. Tem mais participações. Pessoal, manda, manda quando eu estiver na frente da TV, manda você assim, ó, junto da TV e manda o nome também para a gente, tá? Vamos lá, pode passar. Olha aí, bonita. Ah, cara, olha isso, cara. Bonito, cuti-cuti da TV. Vai, vamos ver. Tem mais? Tem mais, Matheus? É, aí, aí, ó. Assim, ó, manda assim para a gente, ó. Manda uma fotinha sua na frente da TV, né? Olha que linda, maravilhosa. Aí, ó, topzera. Olha aqui, ó, a nossa ouvinte e telespectadora também acompanhando o programa Pulseira de Prata. Ah, que bonitinha. Todos os dias a mãe participa com a gente, né? Manda a fotinha dela aqui, indo para a escola, preparadinha lá. Ela tá com a posezinha, ó. Vezinho, né? Ah, assim, aí, ó. A criançada participando com a gente também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência da criançada aí, tá bom? Vai mandando a sua selfie, porque até sexta-feira, tá? Você pode ser o sortudo a sortuda a ser pré-sorteado para faturar quinhentão, tá? Vamos lá, tem um sorteio agora, né, Matheusão? Rupem os tambores, vamos ver quem foi sorteado de hoje. Vai, uma tela do Pulseira. Oi! Fernando Manuel Pereira lá da Vila Nova. Alô, Fernandão, ó. Cruze os dedos, porque quem sabe você, sexta-feira, vai faturar quinhentão. Ó, e se faturar os quinhentão, Fernandão? Fernandão, chama a gente para o churrasco, viu? Eu vou com muito prazer lá na Vila Nova, vou com muito prazer no churrascão. Tá bom, Fernandão? Tamo junto. E você vai participando com a gente, tá? Vai mandando a sua selfie, pode mandar a palavra-chave, é França. Beleza? Tamo junto? Hã? Vamos nessa, Matheusão? Tamo junto? Vamos embora então, né? Vamos aqui, ó. Um abraço, um beijo para você, você de Três da Goz e toda a região. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu volto com você amanhã, ao meio dia e meia, com mais informações do setor policial aqui. Você sabe, meu querido, no meu, no seu, no nosso, pulseira de prata. Na verdade, pulseira do povo, tá bom? Beijo para você, bom começo de semana. A gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau. Apoio Oral Único, por você, sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Tchau, tchau.